Hoje nós viemos aqui para falar sobre manutenção preventiva em equipamentos e instalações de energia solar. E a questão que nós queremos colocar é a importância de fazer essa manutenção preventiva para manter a eficiência do gerador e também para manter a segurança da instalação. Em termos de custos, se a gente analisar o investimento necessário para fazer a preventiva, normalmente ela é menor do que a perda de eficiência do equipamento durante esse período. Essa manutenção preventiva recomendada, ela normalmente tem que ser feita uma vez por ano pelo menos. Sabendo que estendendo a manutenção, o período entre uma manutenção preventiva e outra, a eficiência vai reduzindo gradualmente. Então, quanto menor o período de manutenção preventiva, maior a gente mantém a eficiência do gerador fotovoltaico. O que deve ser analisado nessa manutenção preventiva? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer a limpeza dos módulos, fazendo a remoção da sujidade por meio do uso de água corrente e um sabão neutro. E uma escova com cerdas macias, de modo a que esse vidro, a estrutura do módulo não seja danificado. Mantendo cuidado, uma atenção especial para que todo o módulo seja limpo de forma homogênea e evitando assim que fiquem regiões ou manchas escuras de sujeira em cima do módulo. Quando a gente larga a água para limpeza em cima do módulo, a impressão que dá é que o módulo todo esteja limpo. Mas quando depois ele volta a secar, a gente percebe que podem ficar manchas de sujeira em cima do módulo. E essas manchas vão prejudicar o futuro funcionamento do módulo. Outro ponto que a gente leva em consideração é a presença de módulos com grampos e suportes floxos. É frequente a ação do vento sobre o sistema solar, fazendo esforço de tração e ajuste, e o trilho e a estrutura cede, e ficando algum módulo solto com frequência. Então, essa manutenção preventiva também tem essa finalidade, de fazer o reaperto dos grampos de fixação dos módulos. Outro ponto a ser considerado na manutenção preventiva é a fixação das conexões da estrutura de aterramento dos painéis. É importante levar em consideração e fizer uma análise para ver se o aperto dos cabos de aterramento estão firmes e de forma correta. A manutenção preventiva também deve levar em conta as seguranças e proteções do sistema de inversor. Então, a string box precisa de um cuidado especial para verificar a atuação de DPS, de elementos de proteção, e se estiverem acionados, significa que por algum momento teve um efeito, um evento no sistema, que acionou esses módulos de proteção que devem ser substituídos nessa manutenção preventiva. E também o reaperto das conexões dos cabos dentro da estrutura de proteção do string box. Outro ponto a ser considerado é a fixação dos cabos entre a string box e o inversor. As conexões também devem ser verificadas. Uma outra questão importante é a limpeza, a remoção da sujidade nos trocadores de calor, em um sistema de ventilação forçado de alguns inversores, de modo que a eficiência de troca de temperatura continue sendo efetiva e não leva esse equipamento a funcionar a temperaturas mais altas, o que degrada com maior velocidade o equipamento. Um outro ponto que deve ser verificado na manutenção preventiva é a presença de pontos quentes. Então, se você fizer a limpeza dos módulos e verificar manchas escuras, manchas pretas nos módulos, a agulha lua a gente consegue identificar esses pontos, mas constatando algum ponto quente ou algum ponto escuro, a análise correta é usar uma câmera térmica para verificar se esse ponto realmente está danificando ou prejudicando a eficiência do equipamento. Um ponto também importante que deve considerar é a proteção do inversor, da string box e do sistema de aterramento em si, lá na conexão do aterramento na própria balde de inspeção. Devemos levar em conta também a necessidade de atualização de software do inversor, de modo que ele possa transferir uma tecnologia mais nova para dentro do equipamento, de acordo com a orientação do fabricante. Então, em resumo, a gente pode falar que a manutenção preventiva é de fundamental importância para manter a segurança do equipamento, a eficiência do equipamento e também a durabilidade do equipamento ao longo do tempo. E essa manutenção preventiva deve ser feita, realizada por um pessoal qualificado, que tenha condições de trabalhar em altura, NR35, e também com riscos elétricos, a NR10. Então, não é uma atividade simples e deve ser feita com o pessoal qualificado para que não tenham surpresas desagradáveis. Muito obrigado pela atenção e ficamos à sua disposição.